Olá! O Espaço Tugudum promove no próximo sábado o último deguste Tugudum do ano. A noite será bem variada, com exibição de filmes em Super 8, performances teatrais, música, dança e muita comida boa. E o mais legal é a entrada, é ingresso no chapéu. Ao final de cada apresentação, o espectador contribui dentro das suas condições financeiras. Se você está sem nada programado para o sábado, fica aqui a nossa dica. O Espaço Tugudum fica na rua Maestro Francisco Manuel da Silva, 690, no Santa Genebra. Agora vamos às novidades das telonas. Keanu Reeves é John Wick, homem solitário que perdeu tudo na vida. Um assassino de aluguel aposentado, Wick é forçado a voltar ao jogo e enfrentar a máfia. Para quem é fã do eterno Neo de Matrix, de volta ao jogo é uma boa chance de rever o ator em ação. O que você fez, sonho, é quem você fez também. Julián! O longa escrito e dirigido por Lina Chami celebra a amizade e o amor entre amigos. Theo, vivido por Marco Rica, tem um dia especial na vida. Pela manhã, ele vai ao funeral de seu melhor amigo de infância. Durante o dia, as lembranças vêm, levando Theo a olhar a vida de uma outra maneira. É Maju, uma amiga para quem tem grande afeição, que o ajudará a recuperar as esperanças. No filme O Casamento de Gorete, a história é de uma popular apresentadora de rádio, que recebe a inesperada herança de seu pai, há anos ausente em sua vida. Porém, nossa personagem só poderá tomar posse do dinheiro sob uma condição, casar-se. O que poderia ser o sonho de qualquer mulher é, entretanto, o pesadelo da caricata Gorete, que permanece apaixonada por seu grande e perdido amor de infância. A dançarina Patrícia Leal apresenta, nesta quinta e sexta, às 18h, a Intervenção Urbana em Dança Errática, no Sesc Campinas. O projeto foi contemplado pelo Prêmio Funarte Klaus Viana de Dança 2013. A entrada é gratuita e terá início no Galpão do Sesc. Marcelo Cerrado está de volta a Campinas com o stand-up É o que temos para hoje. Cerrado satiriza a relação do homem com a internet e traz para os dias de hoje como seria a relação de personagens da história com as redes sociais e as tecnologias do nosso dia a dia. É no sábado, no Teatro Brasil Quirim, às 21h. Inspirado nas trupes circenses que viajam pelo mundo em pequenas caravanas, o espetáculo Estripulias no Circo resgata a tradição do circo, unida às técnicas contemporâneas dessa arte. A narrativa se desenrola com a história da família Suno, passando pelo circo de cavalaria inglês, circo chinês, russo, até a linhagem mais moderna e inusitada. É no Espaço Arena do Sesc Campinas, de graça, no sábado, às 4h da tarde. Para uns, a década perdida. Para outros, a década de ouro. Quem cresceu nos anos 80 não passou o incólume da economia estagnada de então, e muito menos da música que se produziu no período. E é para celebrar a música, e por que não a estética da época, que no sábado acontece na choperia Real Brasil, em Sousas, a festa Rock 80. E como o próprio nome entrega, não vão faltar motivos para dançar clássicos oitentistas, como Michael Jackson, Tears for Fears, Legião Urbana, Barão, Titãs, e mais uma pancada de coisa boa. É a partir das 9h da noite. E agora, vamos de mais música. Sexta tem Rock'n'Roll no Cabana Bar, em Barão Geraldo, com a banda Billy Mutreta, e DJ Rocha nos intervalos. O barulho começa por volta das 22h. Criada há 12 anos, a banda Babum se apresenta no sábado no Teatro do Sesi, com um trabalho independente e autoral de músicas com influências do reggae, valendo-se também de outros movimentos, como ska e raga, acompanhados por instrumentos como afoxés e maracatus. É a partir das 8h da noite, de graça. Guilherme de Camargo nas cordas e Roberto Anjerosa na percussão apresentam um repertório instrumental de cordas dedilhadas antigas, alaúde renascentista, guitarra barroca e viola de arame, ao incluir a primeira peça escrita para alaúde na Europa e recentes descobertas da música luso-brasileira. O repertório traz também releituras que vão desde o século XVI na Espanha e Inglaterra até o século XIX no Brasil e em Portugal. Marcelo D2 e companhia aterrissam no espaço americano nesta sexta-feira para apresentar o mais recente trabalho, Nada Pode Me Parar. E claro que não poderia deixar de ter também os hits dos tempos de Planet Ramp. E a gente fica por aqui com ele, Marcelo D2. Pra fazer a cabeça, eu vou em Amsterdã, Acordar em Paris pra tomar um café da manhã, Fazer barulho em Tóquio, barulho em Bruxelas, Imagina esse barulho em Santiago de Compostela, Do bolso, passaporte e um punhado de dólar, Também aposto com as certinas só pra ver o que que rola. E aí eu vou, calço meu tênis e vou por aí, Pego a mochila e vou por aí, Fazer amigos espalhando beats pelo mundo, beats pelo mundo, beats pelo mundo.